Olá, partidas do Piauí e o Nando Drinks passando aqui para fazer um convite especial Que é esse convite, o Nando Drinks é para participar do nosso Caju Drinks O nosso campeonato de 4G, a base de caju E isso mesmo, onde vai acontecer Nanda? Vai acontecer no shopping aniversário, na extra página, dia 24 de agosto Eu espero por você, vou deixar o link aqui na descrição O que é o Caju Drinks? É um campeonato que está acontecendo no Brasil todo Eu tive a oportunidade de ir para Fortaleza, conhecer esse maravilhoso evento E trouxe aqui para o Piauí E agora vai acontecer junto aqui com a nossa Carinha Só poderia ser a extra página, o evento maravilhoso Então eu convido você para vir para essa descrição, mostrar a sua receita Cada receita que você tem com a data, que vai notar no Brasil Você vai ter essa oportunidade de ficar junto com ele Você vai se inscrever e vai concorrer no melhor do Piauí E ganhando o melhor do Piauí você vai poder concorrer no melhor do Brasil Isso mesmo, ganhando o Caju Drinks você pode concorrer no melhor do Brasil É isso gente, é um campeonato nacional que está acontecendo aqui no Piauí Esse mês, dia 24, não é isso que é o Caju Drinks Mas esse vídeo você vai fazer aqui no link que eu vou deixar para vocês Vai ter todos os populares, tá bom? Eu adoro vocês É um evento totalmente gratuito Um evento gratuito para a família, meus amigos, para o barquinho, para o sommelier Para todas as pessoas que gostam de apreciar o Caju Drinks Então, o Caju Drinks vai ter de tudo Vai ter degustação de drinks E se vai ter degustação de drink O melhor drink do Piauí vai ter degustação no sabor da minha terra Junto com o Caju Drinks no sabor da minha terra É isso mesmo? Então, eu aguardo vocês no dia 24 de agosto A partir das 15 horas no shopping aniversário Na Expo Caju Drinks No Caju Drinks Junto com o Nando Drinks Vai apresentar o sabor da minha terra Então, vamos lá Faça a inscrição Morte sua receita Morte seu talento Eu aguardo você lá Até lá, meus amores É um evento totalmente gratuito Vai ter brindes E vai ter degustações Então, você não pode perder Qualquer um pode fazer a inscrição Sim Somelier Barista Bartender Mixologista Você não tem uma receitinha guardada lá Que quer mostrar pra gente? Vem pra cá Se inscreve Vai que você pode ser o nosso vencedor do Piauí E viajar o mundo Fazendo as nossas maravilhas Mostrando o nosso trabalho Mostrando o nosso talento Mostrando a nossa cultura Mostrando a nossa carreira N productivity Então, foi